A CIDADE NO BRASIL Vivo nesse desespero e você não vem porque razão Minha vida está perdida, já não sei pra onde eu devo caminhar E meu tempo eu sei é pouco, é preciso o amor me encontrar Me encontrar, me encontrar Me encontrar, me encontrar Me encontrar Pra dizer que fui um tolo, pra dizer que só você é o meu Pra dizer que meu caminho tem que ser aonde você for Música Só agora eu entendo que não posso nunca, nunca lhe deixar Cada instante eu vou morrendo, é preciso o amor me encontrar Me encontrar, me encontrar Me encontrar, me encontrar 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 Minha vida está perdida, já não sei pra onde eu devo caminhar E meu tempo é ser pouco, é preciso o amor lhe encontrar Música